Loucuras consideradas saudáveis estão em todo lugar. Todo dia surgem novas dietas, supercomidas e treinos de atividades físicas. Tendências como essas entram e saem de moda há décadas e não mostram nenhum embasamento científico. Mas por que elas são tão populares? E como saber se elas funcionam? Vamos examiná-las sobre a ótica do pensamento crítico. Imaginemos que você encontrou um anúncio sobre um plano de exercícios que promete perda de peso e um físico malhado. A primeira coisa que você deve fazer é se perguntar, tem algo sendo vendido aqui? Por trás de cada loucura saudável, geralmente existe algum tipo de produto. Neste caso, poderia ser um equipamento para fazer exercício, uma inscrição ou conteúdo pago. Antes de se animar e ir clicando em comprar, considere isso. A empresa está realmente considerando seus interesses? Ou está vendendo algo que é ineficaz e enganoso? Faça uma pesquisa e verifique se existe alguma evidência sobre o funcionamento do produto. Pode ser que você ouça sobre uma loucura supostamente saudável que é muito popular. Se isso acontecer, procure analisar bem essa tendência e se perguntar por quê, antes de mergulhar de cabeça. É popular porque realmente funciona? Ou é popular porque tem um bom marketing? Muitas dessas tendências ganham popularidade porque as pessoas realmente querem que elas funcionem. Elas estão buscando uma resposta para os seus problemas. Várias empresas ressaltam seus produtos com adjetivos como rápido, fácil. E as pessoas mordem a isca porque realmente querem resultados rápidos e fáceis. Só porque uma dessas técnicas milagrosas é popular, não quer dizer necessariamente que é saudável ou recomendada para você. Com todas essas loucuras saudáveis, existe um ciclo inevitável. As atuais desaparecem e são substituídas por novas. Muitas tendências não sobrevivem com o passar do tempo, porque elas terminam se mostrando menos eficientes do que foi prometido. E se uma velha moda desapareceu, nós deveríamos analisar as novas tendências sob uma ótica crítica. Então, se você está procurando uma dessas tendências, analise todas as opções criticamente, até encontrar uma que seja eficiente, saudável e ideal para você.